Muito bem, pra você que acompanha o programa CTV Notícias, a guarnição da Polícia Militar do 4º Batalhão aqui em Gurupi, coibindo práticas criminosas e garantindo a segurança do cidadão de bem. Dessa vez, o mandado de prisão expedido aqui pela comarca de Gurupi foi cumprido ali no setor Campo Belo, aqui na cidade do município gurupiense. Pra dar detalhes dessa ocorrência, eu converso agora com o subtenente Ferreirinha, que vai trazer todos os detalhes pra gente, a CPU do dia. Subtenente, conta pra gente como foi desenrolada essa ocorrência, mais um mandado de prisão cumprido. Aqui na cidade de Gurupi, pela guarnição da Polícia Militar, não é isso? Bom dia, Gominho. Bom dia, telespectador. Positivo. Nós fomos acionados hoje via 190, onde foi solicitado o apoio para o cumprimento de um mandado de prisão. Foi designada uma viatura pra deslocar até o local e foi cumprido esse mandado de prisão. Uma pessoa que estava foragida aí, com problema na justiça, está sendo recolhida agora na casa de prisão provisória, para que tenha o seu tempo de cadeia lá pago. Agora a Polícia Militar trabalha sempre em ação conjunta também, com outras forças de segurança, com o objetivo de coibir essas práticas criminosas, inclusive fazer esse cumprimento de mandado de prisão, não é isso? Positivo. Como nos é cabido à Polícia Militar o patrulhamento ostensivo e preventivo, para que não ocorra o crime, mas a gente trabalha em parceria com outros órgãos, para dar aquela sensação de segurança e para coibir os delitos que porventura venham a ocorrer. No quesito de sensação de segurança, a Polícia Militar está sempre nas ruas para coibir práticas criminosas, inclusive garantir a segurança do cidadão de bem, não é isso? Positivo. O nosso patrulhamento, diuturnamente, a gente está vendo os resultados, apreensões, recuperações de veículos roubados, a gente pode perceber que diminuiu muito também os índices de homicídio na nossa cidade, graças a Deus, ao patrulhamento que está sendo bem feito pela nossa Polícia Militar e a determinação do nosso comandante do batalhão é que continue sendo feito esse patrulhamento ostensivo e preventivo para coibir os crimes. Tá certo, então, conversei aqui, portanto, com o subtenente Ferreira, que é comandante do Policiamento Urbano aqui do município grupiense, e vale destacar que mais uma unidade de prisão expedido pela comarca de Gurupi foi cumprido aqui no município grupiense, precisamente ali no setor Campo Belo. Essas são as informações. Lucas Gominho para o programa CIL TV Notícias.